E na manhã de hoje, próximo das 7 horas, este ônibus de uma banda de Pato Branco saiu da pista e acabou descendo uma ribanceira à margem da rodovia PR-280, no trecho entre Pato Branco e Mariópolis. O coletivo era ocupado por sete passageiros. Felizmente, não houve feridos graves. Somente o motorista sofreu alguns ferimentos leves. O corpo de bombeiros foi acionado, assim como também uma equipe do SAMU. É, pela proporção e pelo estado que ficou o ônibus, a altura do barranco aqui, podemos dizer que saíram, bem dizer, ilesos. Que é ferimentos leves, né? Mas podia ser muito grave, né? Foi de manhã, de dia, fosse à noite, seria muito mais complicado também, até para o salvamento deles aqui. Felizmente, o acidente não passou de um grande susto, mas por sorte, porque o cenário poderia ter sido diferente.